Todos trajados de eco É os lambixereca, lambedores de plantão Trajados de eco, mano, nas novinha é só pensão Lambedores com talento pra deixar as novinha louca Tá ligado é os LZ, dando de piça na boca Relíquia das relíquias, vem com nós que é só prazer Tem smig, tem xarope, quem rimar é o FV Vem chegando o Matraca, assombradinho, Marquinhos Finaliza aí meu mano, o Sonic será o fininho Nós não ama, nós engana, pra poder lamber xereca Mas sei que tu gosta, de lambidinha na peca De piscina, língua nova e eu sei que tu gosta Então vem com os LZ, que já tá feita a proposta A proposta que eu mando, então te liga nessa Vem de frente, vem de quatro De ladinho e abre as perna Léo, Gui, o Wilbutá, Ninho e o Júnior É os lambixereca, os moleque prostituto Frãozinho, frãozinho vai Prostituição Vem de peca aberta, é o bonde lambixereca Vem de peca aberta, é o bonde lambixereca É nós mesmo de lambedor Onde as novinhas conhecem a prostituição Que chão